Não tem problema, não, não E agora vai chorar, então, que é o quê? Um pedacinho a cada tênis Chora um pedacinho Se eu não adornei dinheiro Me tira o atalho Você não sentou o primeiro Nasso graço acabou E como vai ser? Uou, 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 uou Eu quero dizer adiós Eu quero levantar o meu coração Uou, 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 uou Uou, uou, uou Agora vai chorar, então, que é o que eu não adornei?